Música Eu nem sei em Bruxelas Eu nem sei em Moscou Eu nem sei lá, variante E também em Mouraqui Vinganças felixosas Vinganças e raças Vinganças e governos Tenho medo da guerra Vem! 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 Eu me corto, eu me corto Pela paz, pela paz, pela paz em todo o mundo Pela paz, pela paz, pela paz em todo o mundo Vem! Vem! Mas o ódio se esmeia Mas aumenta a fome Mas as vidas são tiradas E deixou meus nomes São as armas para o mundo São as filmes, eu leio com São as crianças aprendendo Que passaram morrer Morte Simpática Morte Simpática Eu me importo Eu me importo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo São as armas para o mundo São as filmes violentos São crianças aprendendo Que mataram morrer Mas quem se importa Mas quem se importa Eu me importo Eu me importo Eu me importo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Obrigado cada um de vocês Somos irmãos Descobre Camero Pela paz Pra vocês Pela paz Pela paz Boa noite a todos Valeu, Gui Obrigado